Música 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 O que é isso? Foi no poderes ou pessoas, descobri que a vida é boa, foi minha primeira vez Foi no poderes ou pessoas, descobri que a vida é boa, foi minha primeira vez Foi no poderes ou pessoas, descobri que a vida é boa, foi minha primeira vez Música 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 Aí tamo aí oito meses né Sucesso Já vendeu um legal Aí gravamos Já vendeu mais Mais de 40 mil copos Eu creio que já vendeu Música 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 Música